Tá me ouvindo aí? Aê! DJ LD Preferindo o meu espirão Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar, vem piroca, rolinha Tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar, vem piroca, rolinha Tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai eu brisei, ai eu brisei Depois que ela me mamou Ela foi mamar o DJ Ai eu brisei, ai eu brisei Depois que ela me mamou Ai eu brisei, ai eu brisei Depois que ela me mamou Ela foi mamar o DJ Ai eu brisei, ai eu brisei Depois que ela me mamou Ela foi mamar o DJ Vou te botar bem piroca rolinha, tu vem com a buzeta e começa a sentar Tá me ouvindo aí? Aê, DJ L&D, preferido pra expirar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar bem piroca rolinha, tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar bem piroca rolinha, tu vem com a buzeta e começa a sentar Aí eu brisei, ó, aí eu brisei, depois que ela me mamou Ela foi mamar o DJ, ó, aí eu brisei, ó, aí eu brisei Depois que ela me mamou, haha Aí eu brisei, ó, aí eu brisei, depois que ela me mamou Ela foi mamar o DJ, ó, aí eu brisei, ó, aí eu brisei Depois que ela me mamou Ela foi mamar o DJ Se botar bem piroca rolinha, tu vem com a buzeta e começa a sentar Se botar bem piroca rolinha, tu vem com a buzeta e começa a sentar Se botar bem piroca rolinha, tu vem com a buzeta e começa a sentar Para mim você é o mais pica danado